E aí galera abençoada, parceiros e parceiras, fim do 25% da Uber, entre aspas né Então, pra quem não sabe aí o Thiago, aqui de São Paulo, e o Fernando, e Florianópolis né Acompanho o canal dele, o Thiago e o Fernando, os canais mais verdadeiros que eu já vi Não é puxando o saco não, mas sempre dão uma olhada no canal deles aí, certo? Então, sobre o fim dos 25% da Uber, certo? Como vai ser? Vou explicar pros senhores aí Qualquer coisa, vocês fazem um comentário embaixo desse vídeo, certo? Que eu vou responder todos, todos, todos os comentários, beleza? Então, fica assim, dá um exemplo Vem uma chamada de valor de 40 reais Esses 40 reais vai ser fixo, né? Essa viagem de 40 reais vai ser fixo pro passageiro, entre aspas também E pro motorista, não vai ser fixo mais, certo? Tá em teste aí, no interior de São Paulo, em algumas regiões aí Beleza? E esse teste, bem antes, né? De estar aqui no Brasil, primeiro foi nos Estados Unidos Eles viram que deu certo, agora tá em teste aqui no Brasil Beleza? Como que vai ser? Dando um exemplo, uma viagem de valor de 40 reais Fixo pro passageiro, pro motorista, não O motorista foi lá, fez essa corrida, né? Deu 40 reais redondo, né? Um exemplo, 30 reais fica pro motorista, certo? E 10 reais fica pra Uber, certo? Ela tirou os 25% dela, beleza? Outra corrida, valor de 40 reais, certo? Nisso, ficou 40 reais pro passageiro, certo? Mas só que nessa corrida, demorou um pouco mais O passageiro pediu outro trajeto Quem manda no trajeto é o passageiro Nisso deu 42 Vai ficar 40 reais pro passageiro, certo? E no desconto a Uber vai dar 32 reais pra você, certo? Aí ela vai descontar menos de 25% E ela vai ficar com quanto? Com 8 reais Não já vai ficar com 10, vai ficar com 8 Dando um exemplo, galera Beleza? Outro exemplo Você foi lá pegar o passageiro 40 reais fixo pra ele, certo? Aí nisso, você fez o trajeto Mas só que deu bem menos de 40 reais Que você fez um trajeto mais rápido e mais curto Aí a Uber vai fazer o que? Se deu menos Ela vai pagar o KM rodado e o tempo Certo? Pra você De vez de ser 30, vai pagar 28 E a Uber vai ficar com quanto? Com 12 Então a porcentagem da Uber vai ser maior Certo? De vez de ser 25, vai ser 30, 35 e etc E tem casos que vai ser até 50% Se você fazer o menor trajeto e mais rápido A Uber só vai pagar o KM rodado Pra você, certinho Que é o certo E o tempo Beleza? Vamos supor Ah, é... Valor fixo por passageiro Mas vamos supor que O trajeto que a Uber calculou foi 1 hora Nisso, deu 1 hora e 40 É lógico que a Uber não é besta Vai... Vai fazer o que? Vai cobrar um pouquinho a mais Pro passageiro E vai pagar o KM normal pra você E o tempo Beleza, galera? É isso que eu queria explicar pra vocês Qualquer coisa Uma informação melhor O Thiago aí Né? O... Como é o nome? O... O canal do Thiago E de Florian Lopes aí O Fernando Que eu sempre acompanho também Beleza? E outra É... No meu mal de ver Vai ser bem melhor pra nós Né? Agora Aqueles que tiver com dúvida Como eu falei no começo do vídeo Faz um comentário Embaixo do meu vídeo Que eu vou responder Todos Se for no caso Eu dou até meu número Do WhatsApp Pra explicar pros senhores Direitinho Beleza? Então tamo junto aí Até o próximo canal Gostaria que os senhores Compartilhassem esse canal aí Esse vídeo aí Em toda a rede social Facebook Instagram Né? Os outros grupos de WhatsApp Beleza? Então até o próximo vídeo aí E boas corridas Por parceiros e parceiras aí Beleza? É nóis! Tchau! Tchau!